Bom, aqui no município de Rolim de Moura, na próxima semana, aproximadamente 400 mulheres serão atendidas através da Carreta do Amor, aqui na Clínica da Mulher. A gente vai conversar com a Janete Lins, que vai explicar um pouco mais quais serão os exames, enfim, reforçar esse pedido sobre esse assunto aqui no município. Janete, aproximadamente 400 mulheres serão atendidas na próxima semana aqui. É isso mesmo, Mário. Segunda-feira a carreta chega, que é o dia 25. Dia 26 começam os atendimentos, que vai ser manhã, tarde e noite. Vai ser atendido por três dias, né? E vai ser feita 290 mamografia e 200 preventivo, porque agora na carreta também está colhendo o preventivo, né? O preventivo do útero que colhe, aí manda para de Paraná. E se der alguma alteração, o próprio Hospital do Amor já se responsabiliza com o tratamento dessas mulheres. Como é que está a procura, Janete, por esses exames? Olha, na verdade, a procura foi muito grande, foi muito intensa, mas infelizmente os cadastros já estão todos preenchidos. Só que as mulheres que quiserem fazer, a gente vai continuar pegando o nome, documento, telefone, e vai continuar mandando para de Paraná após a outra semana. As que tiverem interesse de fazer, né? Elas podem continuar procurando a gente, procurando as UBS, que vai continuar mandando para fazer mamografia. Os preventivos aqui também fazem, nas UBS. Inclusive, as UBS também acredito que vão fazer logo uma outra ação, né? Para colher preventivo no turno também, que ajuda muito as mulheres que trabalham fora. Agora, porventura, até que surgiu essa dúvida, a mulher fez a sua ficha, preencheu. Como é que ela vai saber realmente se ela vai ser atendida nesses dias agora? Vocês vão avisar, vão comunicar? Então, isso é o trabalho nosso, né? A gente avisa, a gente liga, né? E passa os horários. Na verdade, a gente liga antes, pedindo para a paciente qual horário é mais flexível para ela vir, ser atendida. Aí, depois, a gente retorna para ela, avisando qual horário. O que é que a gente vai fazer? Inclusive, né? Se tiver alguém que nos procurou e estiver assistindo, a gente vai formar um grupo, né? Um grupo dessas mulheres, porque vai ficar mais fácil para a gente se comunicar. Porque são muitas, né? São mais de 400 mulheres aí para a gente ficar ligando. De repente, pode acontecer que passe em alguma. Aí, a gente vai formar um grupo com essas mulheres para avisar todos os horários certinho e o dia. Esse atendimento vai acontecer só aqui no município ou também no distrito Nova Estrela? Esse vai ser, aqui vai ser de segunda a sexta, né? No caso, e Nova Estrela começa daí, depois daqui a carreta já vai para Nova Estrela. Aí, Nova Estrela, eu não sei te explicar direito qual é o dia certinho, se vai ser feito preventivo também ou não, tá? Mas a mamografia, eu tenho certeza que vai ser feito lá também.